Oi, oi gente! Eu sou a Maria, sou estudante de nutrição do último período e hoje eu trago um vídeo falando sobre dieta cetogênica. Eu já fiz dois vídeos falando sobre o jejum intermitente e também sobre a dieta low carb, que eu vou deixar aqui em cima para vocês irem lá e assistir porque tá muito legal. E hoje eu vou falar sobre dieta cetogênica, que é considerada também um tipo de dieta low carb porque ela é bem restrita em carboidratos. Mas a dieta cetogênica não consiste apenas em reduzir carboidratos, porque essa dieta é uma dieta mais voltada para as gorduras, ela tem que ter um alto teor de gordura. E ela foi criada com uma finalidade que não é emagrecimento, não é melhora de performance, nem nada disso. Ela foi criada para o tratamento de uma doença, que é a epilepsia, principalmente em crianças. E vários estudos mostram que essa dieta feita de forma estruturada, acompanhada, tudo certinho, ela consegue trazer excelentes resultados para esse público, que seria as crianças com epilepsia. Os resultados podem ser tão melhores do que o uso de medicamentos, desde que elas sejam feitas de forma correta. Só que vale ressaltar que essa dieta não é nada fácil de ser feita. Porque imagina, você ter que comer basicamente a sua refeição inteira, ser baseada em gorduras, né? Então não é realmente uma dieta fácil de se fazer. Então, como eu falei, ela consiste em uma dieta com alto teor de gordura, que fica ali de 70% a 80% de gordura. Então é uma dieta realmente com alto teor de 10% a 20% de proteínas. Então é uma dieta hiperproteica, porque fica ali em 1.8 de proteínas. E uma dieta normal em proteínas seria até 8 gramas de proteínas, tá? Então aqui dá mais ou menos 1.8, que é uma dieta hiperproteica. Mas em relação aos carboidratos, ela é bem restrita. Chega a ser menor que 50 gramas de carboidratos por dia. Então é uma quantidade bem, bem restrita mesmo. Quando a gente fala sobre dieta cetogênica, muitas pessoas ficam pensando, mas cetose, cetoacidose, essa dieta não pode causar algum malefício para a saúde por causa da cetoacidose? E não, porque a gente tem que pensar que a dieta cetogênica, quando feita de maneira adequada, que assim, pensando na questão de emagrecimento, ela pode ser quase impossível de ser feita, tá? Porque realmente é uma dieta muito difícil de conseguir manter por muito tempo. Então a cetose, ela ocorre na dieta cetogênica, que é algo bom, né? Agora, quando a gente fala de cetoacidose, é algo ruim que pode trazer prejuízos para a saúde do indivíduo. E a cetoacidose acontece naqueles indivíduos que têm diabetes que são descompensados, ou seja, que não estão fazendo os tratamentos adequados. Então isso faz com que a glicemia, a glicose, ela fica circulante ali no corpo, fica uma quantidade muito alta de glicose no sangue, o corpo não consegue metabolizar e acaba tendo geração de corpos cetônicos em grande quantidade ali no corpo, e isso sim pode trazer malefício para a saúde daquele indivíduo. Em relação aos benefícios, ou quais são as mudanças que ela pode trazer no nosso corpo quando alguém realmente está fazendo a dieta cetogênica. Como que tem uma baixa de glicose, porque a gente está consumindo pouco carboidratos, isso faz com que a gente tenha uma perda de peso. Mas essa perda de peso não é atrelada à perda de gordura. Eu já tinha feito um vídeo falando que existe diferença entre emagrecer e perder peso, né? Emagrecer é você realmente perder gordura, e perder peso pode ser atrelado a várias coisas. E aqui nessa dieta a gente está falando de perder peso no sentido de perder líquido no corpo. Quando a gente consome carboidratos, o glicogênio tem que ser estocado, e para ele ser estocado é preciso de água. Então há uma grande perda de água quando estamos realizando a dieta cetogênica, e essa perda de água com certeza vai afetar o peso. Então vai ter uma perda de peso ali por causa da água, mas isso não significa que estamos perdendo gordura. E além disso, em curto tempo pode ter uma perda de performance. Então para quem treina, para quem é atleta, pode perceber que realmente o seu treino não vai ser tão eficiente como estava sendo antes, por causa dessa dieta. Mas, ao longo prazo, essa performance pode ser recuperada por causa da cetoadaptação. Então o nosso corpo vai adaptando ao usar a gordura, oxidando a gordura, e utilizar ela como fonte de energia para que o nosso treino seja mais eficiente. Mas isso demora um tempo considerável, e para algumas pessoas isso não vai funcionar, porque como eu falei antes, já falei várias vezes aqui no vídeo, não é uma dieta fácil de ser seguida. Então algumas pessoas, a maioria das pessoas com certeza vão ter dificuldade em seguir essa dieta, e aí com o tempo não vai conseguir realizar essa cetoadaptação. E existe vários efeitos colaterais que essa dieta pode trazer por causa do alto teor de gordura consumido, né? Então alguns efeitos colaterais, por exemplo, é a constipação, porque é uma dieta baixa em fibras, pensando que vamos ter um consumo muito baixo de carboidratos, e as frutas e a maioria dos vegetais tem uma quantidade boa ali de carboidratos, né? Então vai ter uma diminuição de fibras, por exemplo, a aveia é um carboidrato, e o consumo maior vai ser de gorduras. Então pode levar a uma constipação, pode levar a câimbras musculares, né? Principalmente ali no início da dieta. Levar a fraquezas e dores de cabeça, porque há uma diminuição do fluxo da glicose para o nosso cérebro. Haverá uma queda na performance, principalmente no início ali da dieta, como eu falei. Enquanto não tiver uma certa adaptação, vai ter essa queda de performance. Poderá ter queda nos hormônios tiroidianos, que é o T3 e T4, aqui os hormônios da tireoide. E pode ter um aumento ali nos níveis de colesterol, porque tem que ter todo um cuidado ali na gordura que a gente está consumindo, né? Então quando a gente fala assim, ah, então compensa fazer essa dieta, vale a pena, vai dar resultados para o emagrecimento. Assim, quando a gente pega essa dieta e compara uma low carb, um jejum, ou até uma restrição calórica contínua, que é uma dieta comum, né, com restrição, ela não é superior, né? Ela não é melhor e nem pior. Ela é mais difícil de ser feita, então assim, por ela ser mais difícil, não é recomendada fazer para quem quer emagrecimento, para quem quer melhora de performance, para quem quer hipertrofia. Não é recomendável, porque ela é muito difícil de ser feita e tem que ter todos esses cuidados. Além disso, tem os efeitos colaterais que podem fazer a pessoa desistir nos primeiros dias. Poderá ter uma perda de peso inicial? Sim. Mas como eu falei para vocês, não vai ser perda de gordura, e sim perda de água, né? Que vai afetar ali o peso, mas não é o que a gente quer, a gente quer perder gordura. Ela só vai melhorar esses efeitos colaterais, melhorar a performance e essas outras coisas, quando tiver uma setoadaptação que depende de tempo. Então acaba não sendo viável, né, para muitas pessoas. Por isso que essa dieta é mais recomendável realmente para o tratamento da epilepsia e não para o emagrecimento. Muitas pessoas fazem dietas low carb achando que vai fazer uma dieta cetogênica por ter uma restrição muito alta de carboidratos, mas não é uma dieta cetogênica, porque ela é muito criteriosa e é realmente muito difícil de fazer, porque ela necessita de um TO alto de gordura, uma quantidade limitada de proteínas e uma redução drástica de carboidratos. Então apesar de muitas pessoas acharem que faz uma dieta cetogênica, não faz, não está gerando cetose, né? Então assim, ela não é, eu não recomendaria ela para alguém que está desejando fazer, né, de ter o emagrecimento, né? Então existem outras opções, até mesmo a dieta tradicional para perda de peso consegue ser uma alternativa melhor do que a dieta cetogênica, que é muito mais fácil de ser feita e a gente consegue manter por mais tempo. Então é isso, gente, falei um pouquinho sobre a dieta cetogênica. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, mas se tiver alguma dúvida, vocês podem comentar aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificação, me seguir lá no Instagram. E é isso, um grande beijo para vocês, até a próxima aí, tchau, tchau! E aí E aí E aí